e aí galera do youtube beleza aqui é o Scorpion trazendo pra vocês um unboxing para o canal isso mesmo eu tô fazendo uma substituição da minha placa antiga antiga não ela tem acho que dois anos de uso você pode ver que tá em perfeito estado o manualzinho a caixa tudo tudo aqui eu costumo guardar né sempre é bom porque às vezes a gente faz o upgrade aí que é que fazer um outro computador então vender mesmo então é bom a gente guardar as caixinhas né bom a minha antiga é a m4n 68t mle porque eu estou substituindo ela pela m5a 78 lm usb 3 porque por três motivos primeiro como vocês podem ver aqui ela é tem três entradas de áudio apenas uma é para você colocar ou uma tv ou próprio monitor aqui é ou então uma placa de captura a outra padrãozinho de áudio né e essa microfone certo uma outra coisa é a outra tem 6 entradas porque eu substituí a essa de 3 por essa de 6 porque eu tenho um home theater né no computador então ele não tava pegando o 5.1 ele tava pegando 2.1 da placa porque não tinha entrada a entrada separados para cada áudio agora vai ter né uma outra coisa ela 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 só tem dois slots de memória DDR3 a outra tem 4 4 litros de memória compatível a 38 gigas se eu não me engano se eu não me engano 32 32 gigas 38 32 gigas de memória que dá para colocar expansível aqui né e essa aqui o máximo que ela aguentava era 8 gigas que era o que ela estava tendo né como eu tenho mais dois slot 2 pentes de memória de 2 gigas que totaliza 4 gigas né então eu optei por tá trocando essa placa essa placa mãe aqui pela usb 3 porque aí eu consigo usar as outras duas de 2 gigas vai ficar 8 que são 2 pentes de 4 e 2 pentes de 2 vai ficar com 12 gigas vai ficar com 12 gigas de memória ram tá uma outra coisa essa placa aqui o máximo que ela aguentava era um feno x4 feno x4 ou seja se eu quisesse comprar um efex sem chance e essa aguenta já suporta o efex até 140 watts se eu não me engano se eu não me engano é isso então foi por isso que eu estou fazendo essa substituição tá essa placa aí tem um ano e meio dois anos de uso apenas tá mas infelizmente ela já está ficando arcaica quanto à questão de processador e áudio a memória ainda 8 gigas ainda já é um um padrão usão de de médio porte aí né e agora agora aqui tem aqui tinha quatro entradas de sata e essa tem seis entradas de sata não sei se vocês sabem eu tenho três hds já de três hds e mais o cd-rom né agora dá pra colocar até mais outros cd-rom aí pra pra tá fazendo um gravação de dvd esse tipo de coisa bom galera já voltando aqui já com ela sem o plástico que não tava pegando foco bom ela tem um seis sapos como havia dito né com as pentes de memória dois pci um pc express x16 um x1 um pci express x1 aqui na parte traseira tem seis canais de áudio que totaliza oito que você pode colocar mais dois rabichos né o a rede normalzona aqui duas usb 2.0 aqui duas 3.0 ela possui placa de vídeo mas nem vou usar né nem vou usar a placa de vídeo aqui entrada de mouse e teclado né e mais duas portas usb tá ela suporta até o processador efex se não me engano oitomem e trezentos acho que oito meses de exemplo ela suporta se dá uma olhada no manual depois nós tô tossindo que eu tive que desmontar o computador cara ele precisa ver o pó que tava lá dentro cara porque deu um talento no gabinete pra colocar essa placa nova aí né galera então vou ficando por aqui depois eu vou estar mostrando o meu setup já montado com uma configuração nova né que agora vou colocar mais dois pentes aí de memória né e os seis canais vai estar usando praticamente quase todos não vai usar todos né que eu tenho um teclado um x7 que ele tem entrada pra microfone e headset então vou estar usando essas essas duas aqui pra ele né a verde e a rosa vou estar usando pra ele essa azul vou estar usando pro pro monitor de 21,5 polegadas da da Samsung e essas três aqui vou estar usando pro meu home cheater tá então essas daqui já estão garantidas já espaço bom aqui vai estar a minha plaquinha que vocês viram o unboxing que eu fiz ela né depois vou estar mostrando o setup que já com ela solta né inclusive meus componentes tá tudo solto ali escondido ali então eu vou fechando esse vídeo do unboxing espero que vocês tenham gostado aí depois eu já volto já com com o meu setup não montado e sim desmontado pra depois vocês verem ele já montado ok então pode abraçar a todos espero que vocês curtam comentem favoritem ok e até o próximo vídeo fui